Olá, signo de câncer, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura atemporal e intuitiva para o coletivo do signo de câncer, para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em câncer. Lembrando que a mensagem pode estar espelhada e se você estiver lidando com alguém desse signo, pode ser sim que eu esteja falando diretamente com você durante essa leitura. É atemporal e ela passa a valer na sua vida a partir do momento em que a espiritualidade te entrega essa mensagem. Também é geral e coletiva, por favor, pegue apenas o que ressoar. O que não ressoar, liberte para o universo que pode servir para outra pessoa. Dê uma olhadinha lá no seu signos forte no mapa para verem se conseguem maior ressonância. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo o link para que você possa entrar em conversa direto comigo no WhatsApp e fazer a sua consulta particular se você sentir essa necessidade em seu coração. Também vou deixar os links para que você possa fazer o seu mapa numerológico, cabalístico e também o seu mapa astral e também o catálogo digital de adesivos e joias de unhas. Ok, câncer, recados dados. Vamos abrir aqui o seu campo com uma energia de arcano maior. Gratidão, universo, sou grata por esta oportunidade. Por favor, com a arcano maior para o signo de câncer. O Eremita, câncer está entrando aí num processo de autoconhecimento para que você inicie uma nova jornada, uma nova caminhada. Para isso, precisa-se ter esse momento de descoberta do seu interior. Essa viagem que você precisa fazer. O Eremita, para que ele possa fazer uma viagem física, material, primeiramente, ele precisa fazer uma viagem no seu interior, dentro de si mesmo, para se autoconhecer melhor, para se analisar, se purificar. Aqui é uma energia de câncer entrando, expurgando, né? Tirando tudo que há de negativo de padrões, da sua própria personalidade, de permissividade em relação a forma como você é amável, a forma como você é receptivo, a forma como você se doa para as pessoas. Aqui eu sinto alguns excessos, eu sinto câncer, muitas vezes, permitindo que as pessoas abusem dele. Eu falo abuso de uma forma geral, tá, gente? Qualquer tipo de abuso, né? Abuso vai até o momento onde você, sabe aquele ditado onde você dá a mão e a pessoa quer o braço inteiro, né? Então, adequem ao seu momento de vida. Mas aqui eu sinto você rompendo alguns padrões, entrando num momento até mesmo de conflitos internos, enfrentando esses conflitos internos, para que você possa dar continuidade, dar início a uma caminhada ou dar continuidade à sua caminhada, só que agora de uma forma repaginada, de uma forma diferente, equilibrada, passando por esse processo de evolução espiritual, emocional e autoconhecimento. Ok, câncer? Mas vamos entender melhor aqui com o tarot a respeito do que estamos falando. Aproveitando esse momento para agradecer todo mundo que está aqui inscrito e convidar vocês que ainda não são inscritos a se inscreverem no canal. Eu peço que vocês não deixem de ativar o sininho para não perderem nenhuma notificação quando eu postar um vídeo novo. Gente, eu conto muito com vocês. Deixando o seu like ajuda muito, ajuda demais no crescimento desse canal. É muito desafiador, né? Tem vezes que a gente até pensa em desistir, mas eu conto com o apoio de vocês para deixar esse like que é um simples gesto, rápido, fácil e que ajuda demais no crescimento desse canal. Gratidão. Vamos lá? Mensagem para o signo de câncer. Por favor, universo, energias para o signo de câncer. Seis de copas. Cai uma energia um pouco parecida lá no signo de peixe. Se você estiver forte no seu mapa, dá uma olhadinha lá. Aqui é uma situação que remete a passado. Remete a padrões kármicos. Para muitas pessoas, até mesmo, padrões lá da primeira infância. Coisas que você vem tendo na sua vida. Como eu estou falando, é essa questão muito de permitir, né? Permitir que algo aconteça. Permitir que as pessoas abusem da sua energia. Aqui também tem um rompimento com traumas, karmas. Um rompimento aqui de barreiras, de limites, né? Que lhe foram impostos. Aqui também pode ser uma energia que te liberta de algo do passado, o qual você tinha um certo apego, câncer. Vamos ver mais energias aqui, por favor. É isso, a energia da morte. O câncer está rompendo aqui um padrão mesmo. Um ciclo ou um... Como é que eu posso falar, gente? Vários ciclos que vão acontecendo emendados, assim, na vida de câncer, né? É como se você tivesse uma sucessão, uma progressão de traumas. Aqui eu sinto câncer não com trauma só, mas com padrão de traumas. E muitas vezes, câncer entendendo que tem um padrão na sua própria personalidade que te permite entrar nesse tipo de situação. Aqui eu sinto situações recorrentes que mudam apenas os personagens, mudam apenas as pessoas que você lida. E aqui vai acontecendo de uma maneira recorrente, tá? Para muitas pessoas tem aqui um rompimento, três de espadas no fundo do deck. E tem aqui um rompimento que ele foi muito traumático. Mas que, de alguma forma, esse rompimento que pode ser o estopim, o principal que te trouxe uma sucessão de traumas posteriores. Entende? Então, aqui realmente tem uma coisa pesada, uma coisa densa lá do seu passado. Um trauma mesmo, né? Que pode envolver aí um rompimento bem conflituoso. E aqui não é câncer se culpando. Mas é você admitindo uma certa culpa. A palavra culpa é até um tanto pesada. Porque é você admitindo um certo padrão inconsciente que você vinha deixando que tomasse conta de você. Que dominasse você. Que a ponto de você não conseguir ter autoridade a respeito da sua palavra, a respeito do seu corpo, a respeito de si mesmo. Então, aqui tem uma energia muito de se permitir demais. Aqui eu sinto a energia de câncer que deixou com que as pessoas até menos vivessem você de gato e sapato. Tem sofrimento aqui, tá, câncer? Tem bastante sofrimento. Mas a notícia boa é que isso está sendo rompido. A partir do momento que você admite algumas coisas de si mesmo. Tá? Olha, o Dois de Pentáculos vem falar que a partir do momento em que você... Olha aqui, As de Pentáculos é tudo novo. É a materialização de um novo caminho pra você. Um novo rumo que você toma. Aqui eu sinto câncer materializando, cocriando uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver a vida a partir de um novo olhar. Você olha de uma maneira diferente e consegue cocriar o seu destino. Aqui é você... Eu sinto aqui que por uma questão de trauma, é como se alguém estivesse traçando o seu destino. Aqui pode envolver energias externas, muitas energias externas. Muitas pessoas te apontando. Muitas pessoas traçando o seu destino. Falando que você não vai funcionar na vida. Que você não vai dar certo. Ou pode ser até mesmo uma pessoa importante. Uma figura paterna, uma figura materna. Alguém narcisista. Alguém que tenha te dito uma palavra rude. Uma palavra dura que você traz como padrão kármico pra sua vida. E isso faz com que as coisas não deem certo. Porque é subconsciente, é inconsciente. As coisas vão acontecendo e você vai agindo de uma forma automática. Sem o entendimento necessário pra que você rompa esses padrões aqui. Mas a notícia é que isso está chegando. Porque eu vejo aí câncer tendo um contato muito grande com a espiritualidade. E aqui se renovando, literalmente, nascendo de novo. De uma nova maneira. E uma nova maneira mais equilibrada. Uma nova maneira mais dona de si mesmo. Mais dona de si mesmo. Com o autoconhecimento necessário pra que você se equilibre emocionalmente, materialmente. Em tudo aqui, em todas as questões da sua vida, câncer. A partir de uma nova forma de enxergar as coisas. Muito disso aqui é uma viagem dentro de si mesmo. Uma viagem dentro de si mesmo que permite que você alinhe as suas energias. Rompa algumas barreiras com padrões. Algumas pessoas aqui... Eu sinto de falar. Se isso ainda não está acontecendo na sua vida. Se você ainda não passou por esse portal. Ainda não rompeu essa barreira. Faça esse encontro com o seu eu. Interior, superior. Faça a limpeza dos 21 dias de Arcanjo Miguel. Para que você possa limpar os padrões kármicos da sua vida. Tirar aqui alguns padrões. Se perdoar. Vamos lá? Qual o desafio para o signo de câncer? Desafio. Desafio 6 de Pentáculos. O seu desafio, câncer. Aqui eu sinto a energia de alguém que tem uma energia muito forte, vital. De uma história de vida muito forte. Que pode ter sido até mesmo incompreensível. Pode ser que vocês estejam lidando com padrões fortes. De dogmas ou familiares. Ou de meios onde você vive. Pode ser que você tenha nascido num lugar no interior. Estou sentindo assim. A década é o seu momento de vida. Mas eu sinto que tem uma coisa muito forte. Que envolve um dogma. Tem uma pressão externa grande. Tem pessoas. Aqui eu sinto que tem uma energia de mais pessoas. Eu sinto essa energia aqui. E aqui o seu desafio é realmente partilhar da sua sabedoria. A energia do Eremita. Esse contato com o seu eu interior. E essa descoberta que você faz. Que rompe as barreiras na sua vida. É algo que precisa ser partilhado também. Eu sinto aqui câncer podendo dividir isso. Que para muitas pessoas é incompreensível. Mas aqui eu estou falando de um câncer sábio. Que entende das coisas. Porque passou. Porque passou pelos carmas. Pelas dores. Pelos dissabores da vida. Pelos traumas. Aqui câncer faz essa autodescoberta. Faz essa busca interior. Essa viagem interior. Se conhece melhor. E ao se conhecer melhor. Você acaba conhecendo um mecanismo na sua vida. Aqui você passa a perceber que muitas pessoas passam pelo que você passou. E aqui você entende que você pode usar essa sua energia vital. Essa sua experiência de vida. Também para conduzir outras pessoas. Aqui o seis de ouros. É você dividindo o seu conhecimento. Aqui também pode ser que alguém tenha passado por algumas limitações financeiras. Tenha aqui alcançado um equilíbrio. Lógico que tem uma história muito forte por trás disso. E aqui é você retribuindo. Até mesmo eu sinto câncer. Até mesmo pagando o mal com o bem. O mal que te fizeram. Eu sinto vocês pagando com o bem. E aqui é vocês dividindo da sua sabedoria. Até mesmo da sua matéria. Ajudando até mesmo. Alguém que... De alguma forma ou não te ajudou. Ou até mesmo te humilhou. E isso é uma coisa que não é para todo mundo. Alcançar esse nível de espiritualidade. Forte isso em câncer. Vamos lá. Conselho para o signo de câncer. Por favor, universo. Qual o conselho para o signo de câncer? Dez pentáculos. Fala muito da estabilidade. Fala muito... Dessa conjunção. Dessa coisa de você ter estabilidade financeira. Ter estrutura emocional também. Ter uma base. E aqui conseguir dividir. Para muitos aqui tem sim a ver com o financeiro. Tá? Câncer. Tem a ver com o financeiro. Mas aqui tem a ver com a sua capacidade de partilhar com o outro. Aqui eu sinto uma vida financeira para vocês suprida. Uma vida para vocês próspera. Mas se vocês alcançam essa até mesmo riqueza. Aqui essa riqueza. Eu não sinto essa abundância apenas no seu material. Eu sinto também no seu emocional. Eu sinto também no seu mental. Eu sinto também na sua saúde física. Mas para você alcançar essa riqueza. Essa prosperidade. Você passou por poucas e boas aqui. Aqui não foi um caminho fácil. Essa caminhada do eremita aqui não foi definitivamente nada fácil. Para que você alcançasse a estrutura de hoje. Dependendo de como essa energia se manifesta na sua vida. Muitas pessoas já estão vivenciando desses bens materiais. Já estão vivenciando dessa estabilidade financeira. Também emocional. Da felicidade que você pode ter. Mas aqui é uma mensagem que a espiritualidade te passa. Para que você consiga passar adiante a sua experiência de vida. Ok, câncer. Eu vou aqui fazer o fechamento da sua leitura. Mas antes eu quero te fazer um convite. Eu vou deixar aqui no card. Em algum lugar. A sua leitura musical. É uma novidade aqui do canal. É uma leitura onde eu coloco a música como parte do seu oráculo. Ela faz parte, né? Não é a partir da música. Ela faz parte do seu oráculo como mais uma carta do seu oráculo. Então se você gosta de música. Músicas atemporais. Vai lá. Dê uma olhadinha. Vê se essa leitura ressoa com você. Se não ressoar. De qualquer forma. Deixe um comentário. Com a sua sugestão de música. Que eu vou colocar na caixinha de música. Com todo amor. Com todo carinho. Eu te faço esse convite. E sou muito grata de você ir lá. Dar uma olhadinha na sua leitura musical. Gratidão. Vamos lá. Vamos fechar a sua leitura. Signo de câncer. Por favor, universo. Não virou, tá gente? Gente. Gente. Quanta carta. Vamos lá. Gratidão. Vamos respirar. Vamos agradecer. Vamos pedir o fechamento da sua leitura. Por favor. Oito de paus. Oito de paus. Velocidade. Movimentação na sua vida. Tá? Olha quem tá aqui no fundo do deck. O eremita. O eremita aqui no fundo do deck. Né? Essa sabedoria que você está alcançando. Aqui. Muitos de vocês que não estão experienciando ainda essa abundância. Essa prosperidade. Isso aqui tá muito próximo. Né? Você que se doou tanto. Você que se dedicou tanto. Você que sofreu na vida. Né? Aqui. É. Muita velocidade. Muito deslocamento. Muitas coisas acontecendo de uma forma muito rápida. E se isso aqui ainda não aconteceu na sua vida. A espiritualidade vem te falando. Liberte-se. Liberte-se de padrões do passado. Deixe que isso. É. Realmente morra. Literalmente. Né? Esse padrão. Essa dor. Enfrente isso, câncer. Por mais que seja doloroso. Pra que você possa desbloquear. A abundância na sua vida. Né? E pra que você possa partilhar. Ou a sua história. Ou até mesmo a sua abundância. Gente, pode ser aqui que vocês tenham nascido em algum lugar sofrido. Tenham tido uma infância difícil. Né? E aqui eu sinto que pessoas não colocaram fé em vocês. Mas vocês colocaram fé. E vocês vão ver essa riqueza em todos os aspectos da sua vida sendo manifestada. Ok, câncer? É isso que eu tenho pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Desejo que sejam ótimos dias pra vocês. Ótimas resoluções. Um grande beijo no seu coração. E até a próxima leitura. Gratidão. E aí E aí